A Fóin participa em encontro líder bancada parlamentar, vice-ministro do assunto parlamentar, Adérito Hugo Ateten, governo se fosse o subsídio por Centro Rua Balon, da companhia importadora Nova CLN, onde normaliza a folha em fóssego no mercado nacional. O governo foi ter decisão em Dané, também presa seu aluno imposto por Centro Lima, ou se fosse neve só ser estrangeiro, antes do governo decidir atuar a importação do Centro Rua Balon. O governo não tem mais 5% do governo, mas não tem mais toneladas de rio, mas depois não tem mais o governo que ele subsidia. O subsídio do importador é o que ele não tem que publicar. A mídia social se especula com o governo que não tem subsídio para o importador, não tem subsídio para o povo, não tem subsídio para o povo, não tem subsídio para o governo, mas subsídio para o stock de armazén de importadores, não tem subsídio para o regime de 5% de importação, para o stock nem subsídio para o primeiro e nubar o governo que não tem subsídio para o Estado, o tópolo do governo que não tem subsídio paraisan estrutura deева. Atualmente, que os quilograma Rua Nulhu antes vai yearner com o dolar Rua, Zuanico Vicente, Mario Ferreira, Ziamen